Salve rapaziada, estamos de volta com o nosso modo carreira jogador. Hoje estou um pouco melhor, então acho que a gente vai ter um vídeo aqui normal, tá? Não vou sentir dor nem nada. Mas muito obrigado pelas mensagens de carinho que vocês mandaram no vídeo passado. E olha só, manos, é isso. O melhor jogador do mundo foi anunciado e não foi o Lucas, foi o Vini Júnior, cara. Ok, eu pensei que poderia ganhar, mas ao mesmo tempo estou feliz porque foi o Vini Júnior. Primeiro, brasileiro. Segundo, nosso amigo e companheiro de time. Então, de certa forma, a gente contribuiu para que o Vini Júnior ganhasse a bola de ouro. Show de bola, mas eu queria ter ganho também, tá? Se tivesse para os dois ia ser maravilhoso, né? Imagina, Vini Júnior e Lucas com bola de ouro, mas só um ganha. Então, está em boas mãos o Vinícius Júnior, melhor do mundo. Ganhou primeiro que o Ney. Doideira, né? É isso, Vini Júnior, vamos batalhar para a gente conseguir o nosso prêmio também. Gente, andei lá nos comentários de novo e muita gente falando Lucas, volta para o lendário porque o Ultimate é bugado. Então, vamos fazer o seguinte, vamos voltar para o lendário. A gente vai vendo, vamos analisando como que está e vamos jogar no lendário. Se a gente vê que está muito fácil, a gente volta um pouquinho para o Ultimate. Se a gente vê que está bugado o Ultimate, a gente volta para o lendário, assim a gente vai levando. Mas como vocês pediram aí, então vamos jogar novamente no lendário. E já vamos olhar aqui o nosso calendário, né? Para ver que jogos temos hoje. Temos campan... Ah, temos ele, Barcelona. Era isso que eu estava sentindo falta, um jogo contra o Barça, nosso grande rival. E temos também a virada do ano, vai abrir a janela de transferência. Será que o Lucas vai conseguir se transferir? Eu falei que ele tinha um acordo, um novo time. Será que vai rolar a mesma transferência? Vamos aguardar para ver. Bom, então chegou a hora de enfrentar o Barcelona, cara. Eles estão ali com 34 pontos. Atrás da gente, a gente está com 43, quase 10 pontos de diferença. O Barcelona está sofrendo muito nessa era Lucas no Real Madrid. E eles estão com um time maço desde a temporada passada. Olha o time deles, mano. Skriniar, Bremer, Condé, Ocondé, Dinhê, Ter Stegen, Wirtz, De Jong, Kessier, Gordon. Gordon é novo. Quer dizer, eu acho que ele estava na temporada passada. Darwin Nunes e o Oyarzabo, né? Ou Oyarzabo, o nome dele é meio complicado. Quer dizer, nem é tão complicado, mas enfim, né? Às vezes dá uma trava-língua aqui. Nessa temporada ele está disputando com o Lucas da artilharia. Se liga. Tem uma diferencinha ali, né? Eu sei. Mas ele está disputando. Tem 14 gols, a gente está com 25. Temporada passada foi o Darwin Nunes. Interessante que mudou o jogador, né? O time continua o mesmo. É o Barcelona brigando para a artilharia, mas não é o Darwin Nunes. É o Oyarzabo dessa vez. Como é um clássico daqueles, vamos fazer o seguinte. Vamos botar um pouquinho mais aqui o tempo do jogo. Cinco minutinhos e vamos embora. Ah, gente. Não esqueça. O like é importante. Se inscreva no canal se você não estiver inscrito. Me siga no Instagram para a gente chegar a 200k. Eu recebi mensagens e também recebi um pessoal que fez stories e me marcou. Repostou meus vídeos. Muito obrigado, tá? Vou deixar o link na descrição. Vai lá. Lucas desce o Cordeiro. É isso. O jogo rolando. O Real Madrid sai com a bola. É clássico. É jogão. Vamos ver como é que vai estar o Barça aí. O Lucas já deu um tapinha na frente. Vamos sentir o jogo, gente. Vamos ver como é que vai rolar isso aí. Já o Corde estocando errado. A bola chega no Lucas. O Bremer estava... Olha o Vini Júnior. Que isso. Primeiro jogo do Vini Júnior pós bola de ouro, né? Então ele está jogando como o melhor do mundo. Atual melhor do mundo. Escanteio. Vamos tentar aqui. A cabeçada tirou. Voltou no Rodrigo. Ele cruza lá atrás. Nossa, já é virando um voleio lindo, né? O Terry Seguin pegou. Olha o Vini Júnior. Soltando o Lucas. Já escapa pela ponta. Espere o Vini Júnior passar. Ah, acabei tentando deblar o Bremer. Errei. Olha o Bremer. Arrancando e deixando a defesa do Real Madrid para trás. Impressionante. Lá vai Bremer. Vai entrar na área. Protege. Faz o cruzamento. Tirou o zagueirão. Dividiu ali com o De Jong. Sai com a bola o bastone. Bora o Rodrigo. Já fiz o passo. Já recebi. Consegue encaixar o ataque. É o Bremer que está aqui. A gente consegue ganhar. Vai bater. Bateu no cantinho. Gol. Calma, Barça. Barça, Barça. Calma, calma, calma. Eu gosto de vocês até. Na vida real. Mas aqui no jogo não dá. Aqui no jogo não dá. Aqui não dá. O Paitaon. Bateu no cantinho. Não foi alta dessa vez a bola. Só para tirar do Ter Stegen. Bonitinho. Olha lá. O Ter Stegen deu um passo ainda. Mas não teve jeito. Agora o Gordon vai vindo. Cruzamento. Quer dizer, direto na mão do Caimzares. A gente dá uma puxadinha. Vai levando ali na habilidade. Vai levando. A gente já fez golaço contra o Barça. Temporada passada que a gente driblou o time todo deles, cara. Agora não deu certo. Mas se eles vão ficar ligados, a gente vai passando por cima. O Barça não consegue entrar na área. Mas o Juiz achou uma faltinha para ele. Foi nada, né, Juizinho? Não, Juiz. Foi nada, cara. Esqueci. Rodrigo dominou mal, mas depois ajeitou ali com carinho. Vamos para cima. Deu duas pedaladas. Deixa para trás o jogador. O Dinheiro. Lá vai ele. Puxa para o meio. Vai levando. Vai bater de esquerda. Gol. O artilheiro do El Clássico marca mais um. Que isso, hein, mano? O homem é um foguete. O Dinheiro ficou para trás. O Dinheiro já está mais velho mesmo, né? Depois a gente bota na frente. De esquerda. Chuta lá no alto. Olha o perigo. Olha o perigo, Gordon. Nossa, o Gordon Cruz é muito mal, gente. Que isso. Outro ele tinha mandado a mão no goleiro. Agora ele mandou uma bola toda errada. De novo o Barça trabalhando na frente da área. De Jong bateu forte. Golaço. Que chutaço o De Jong, mano. Mano, lá no ângulo. Aí não dá para o nosso goleiro. Boa deixadinha ali do meio campo. Para o De Jong. Olha lá. Que patada. Olha o Darwin Luiz. Tem a grande chance de empatar. Vai Darwin Luiz. Vai. Perdeu. Darwin Luiz. Igual na vida real. Recuperou. Fala dele não. Olha o Darwin. Tem chance ainda. Driblou. Tocou no meio. A batida. Zagueiro não tirou. Rapaz, pressão do Barça. O Barça quer um empate. De Jong. Caizares. O Barça fez o gol e ficou, mano. Ficou vindo com tudo. Ai, sobrou para eles. Nico bateu mal. Chuta para frente. Isso, mano. Vamos brigar aqui. Não deu. Não deu. Volta para o Barcelona. A pressão toda deles. Impressionante, mano. Os caras levantaram a moral depois do gol. De uma forma. E lá vem de novo o vice-artilheiro do campeonato. Tocou atrás. De Jong já fez um. Bateu de novo. Caizares. É. Vamos dar uma descansada aí, Barça. Vamos voltar no segundo tempo mais atento para o Real Madrid também. Opa, tentou dominar de um jeito diferente ali. Perdeu a bola. Se manda. Lá vem ele. Lá vem ele. Bate. Deu. É hat-trick. Gol. Sempre ele. Foi o Bremer que entregou essa bola, pô. O Bremer está de sacanagem, né? Saiu mal ali, tentando driblar. A defesa estava toda escancarada. E a batidinha, mano. Só um tapinha para tirar. Ó. Só um negocinho para tirar do Telesteg. E não teve jeito. Foi lá no cantinho. Trêsão. Mano, e outra coisa bizarra, tá? Terceiro hat-trick em três jogos. O homem está numa fase daquelas. Ó, o Dinheiro. Vai cruzar. O cruzamento é perigoso. Nossa. Caimizaris estava mal demais. Darwin Nunes bota o Barça no jogo de novo. A zaga está moscando. O Caimizaris saiu. Olha como ele estava adiantado ali, ó. Sem necessidade nenhuma, mano. Se ele ficar no gol, ele pegava essa bola. Três a dois. O Barça vai engrossando aqui o caldo, pô. Tem que ficar ligado. Ó o Lucas. Escapando bem da marcação. Nossa, ficaram todo mundo parado. O chute pegou o Telesteg. Estou ali, ó. Para ficar reitadinho embaixo da barreira. Os caras me fazem isso. Bate lá, pô. Está de sacanagem. De Jong tocou. O Wirtz driblou. Vai fazendo. Aí demorou, né, Wirtz? Nossa, o Condé veio correndo, mano. Mas foi muito esperto o Condé. Ih, agora entregou a bola ao zagueirão. Boa bola. Deu uma puxadinha. Consegue ganhar. Se manda. Tentei um toque no Vini Júnior. A bola não passou. O jogo está perigoso, mano. O Barça pode empatar. Aí está meio perigoso o jogo. Estão chegando bem. QC. Tocou atrás. Que bolão nas costas do Sosa, Wirtz. Gira a cruz. O que é isso, mano? Vai, vai, vai. Briga aí, briga aí. Vamos ver se ganha. Ganhou. Ah, não ganhou, não. Só dá a Barcelona. Impressionante. Olha o Darwin Nunes. Perigo. Darwin Nunes de novo faz o cruzamento. Tira a zaga. Boa bola. Nossa, olha a vontade do Dinhê, mano. Me levantou na bola. A bola é nossa, pelo menos. Tentei o passo, deu certo. Lá vai o Rodrigo. Vamos ver o que o Rodrigo vai fazer. Que cruzamento! Gol! Gol! Para acabar com o jogo. Acabar de vez com o Barcelona. Que isso, mano. Olha o cruzamento que ele acertou. O Sosa se joga. O Ter Stegen quase pega. Mas não teve jeito. O jogo estava perigoso. Agora, né? Dá uma tranquilidade. Dois gols diferentes faltando aí pouquíssimo para acabar. Olha o Darwin Nunes recuperou a bola. Tem a chance. O juiz marcou uma faltinha do Darwin Nunes. Sorte. A chance dele fazer ali era grande. Vini Jr. Boa, Vini Jr. Ai, dominei e estava pressionado. Bola escapou. É, acabou. Não tem jeito. Freguês. É freguês, mano. Freguêsão brabo. Mais três gols do homem. Mais uma vitória do Real Madrid contra o Barcelona. Tudo normal na Espanha. Bom, mas tem que confessar que o Barça jogou bem, gente. Jogou bem pra caramba mesmo, tá? Foi 4x2? Foi. Mas os caras jogaram muita bola. Champions League. Já temos o sorteio das oitavas. Vamos ver quem a gente vai enfrentar. Real Madrid e Young Boys. Levamos muita sorte nesse sorteio aqui. Liverpool e Bayern de Munique. Roma e Barcelona. Se liga, só jogo difícil. Atlético Madrid e City. Bergamo Cádio pegou United. Ajax e Juventus. Vila Real e Milan. E Salzburg e Chelsea. A gente pegou o time mais tranquilo aí das oitavas. Rapaziada, 40 gols marcados na temporada em 24 jogos e 4 assistências. Simplesmente voando. Em segundo lugar tem Vini Jr. com 11 gols. Ó, o Vini Jr. tem mais assistência. O Rodrigo tá pertinho também ali. Mas sim, temos 40 gols na temporada já. Simplesmente um monstro chamado Lucas. Temporada passada a gente fez 93 gols. Então assim, se a gente conseguisse passar isso, cara, seria lindo. Bom, depois de pegar um Barcelona, um jogo mais complicado. Mas vencer, a gente tá com 46 pontos agora. O Sevilla foi pra segunda posição. E temos agora um Osasunha com 18 pontos. Tem tudo pra ser um jogo tranquilo. E bola rolando. Bola rolando. Será que rola mais um hat-trick? 4 hat-trick seguidos. Será, gente? Vamos pra cima, né? Vamos tentar. O Real Madrid já vem. Ele já vem de 3 dedos na trave. Que isso, velho. Que isso, velho. E o Real... Olha a pressão do Real aqui em cima. Quase que a gente consegue roubar a bola e recuperar bem. Franco tem a chance agora. Que isso. Pensei que tinha sido bom no primeiro momento. O Osasunha tá vindo, hein? De novo, ó. Vai chegando bem. Aí toca mal pra caramba, né? A gente já... Ó, na fintinha básica aqui, a gente já dribla dois. Lá vai o homem. Vai vir pra cima do goleiro. Tentou tirar o goleiro, não deu. E ele sai jogando bem. Cara, pior que no modo lendário, a defesa sai jogando muito melhor que no modo ultimate. Bizarro, né? No modo ultimate, ele tava errando direto saída de bola. No modo lendário, eles erram menos. E por enquanto, não temos nenhum daqueles... Bugs que tava contra... Não eram bugs, né? Mas os jogadores errando de forma bizonha. Os caras chegando com rojas. Tem a chance. Vai cruzar? Tocou mal. Vamos lá. Estamos com liberdade. Já se manda o Lucas. Lá vai. Tem a chance. A bomba! Foi mal, gente. Me empolguei. Depois do power shot que eu fiz no vídeo de ontem. Agora eu fiquei empolgado. Quero fazer mais, né? Foi um baita golaço. Agora vamos sem brincar. Se manda. Consegue botar na frente. Lá vem. Lá vem. Era o chute de Trivela, gente. Por que saiu esse chute aí, cara? A gente cansou de perder gol no primeiro tempo, hein? Vou tomar um puxão de orelha de vocês e do treinador no vestiário. Mas calma, calma. Calma que no segundo tempo a gente vai fazer o simples. Vamos fazer gol. Boa recuperação. Já toca o vinho. A gente consegue sair no meio dos dois. Agora vamos para fazer. Agora para fazer. Agora para fazer. Gol! Agora para fazer. Sem brincadeirinha. Sem tentar dedar. Sem dar um power shot. Sem tentar fazer qualquer coisa diferente que não seja o simples. E pior que nossa adiantada ali na frente do zagueiro foi linda, né? A gente consegue tomar a frente do zagueiro. Dominar bem a bola. E depois, com cuidado, tira do goleiro. Ó. No cantinho. Pegou chegando. Samuel vai lá na linha de fundo. Tocou bem. Que chegada. Pegou bem o goleiro, mano. Vamos. Linda a bola para o Rodrigo. Não, Rodrigo. Domina e vai, cara. Agora o Rodrigo. Tentou de novo. Põe o Real Madrid aperta. Dá pressão. Não deixa o time jogar. Lançamento. A gente faz. Olha o chute. Ai, mano. Vai, vai. Faz o gol. Rodrigo. Tá sem. Bola volta pra gente. O voleio. Pega o goleiro, mano. Eu quero meu gol de bike ainda, pô. Não esqueci, não. Alguém comentou. E o gol de bike. Ainda não desisti, gente. O problema é conseguir fazer. Opa. Consegue sair bem. Tentou mais uma. Não deu. Não deu. Não deu. Vini Júnior. Tô muito rodeado aqui. Vamos dar uma... Isso. Ai, ai. Eu sou o Savareme e faz isso, né. Prefiro eu errar. Boa, Vini. Desiste não, Vini. Aqui. Bola chega. Ninguém chuta. De fora da área. Pegou o Heitor. Final de jogo com 1 a 0 só, né. Poderia ter sido mais. A gente brincou demais. Essa é a verdade. E no fim saiu esse resultado magro, mas tá valendo. É, rapaziada. Chegamos a 18 jogos. 49 pontos. E... Olhando o calendário. Agora a gente chega aqui, ó. Pra final do ano. Aqui abre a janela de transferência, tá. Nesse vídeo a gente não vai fazer a nossa transferência ainda. No próximo a gente deve ter novidade. No próximo vídeo ou daqui a dois vídeos. Então fiquem ligados aí, tá. Pra galera que tá ansiosa pra saber o que vai acontecer. Eu até pensei em mudar meus planos e tentar talvez terminar essa temporada no Real Madrid. Porque a gente tá voando de novo e enfim, manos. Mas, vamos ver o que acontece aí. Temos mais jogos nesse episódio. A gente já tá no dia 4 de janeiro. E vamos ver se o Real Madrid também contrata alguém de peso, né. Uns jogadores bons e não apostas. Que tem acontecido aí nas últimas temporadas. Olha, o mercado de transferência já tá rolando, beleza. Tá aí, ó. Cês tão vendo. Mas nada de Real Madrid por enquanto. Espero que o time não venda também, né, gente. Que o Real Madrid sempre tá vendendo. Vamos jogar essa partida agora contra o Valencia. Geralmente o Valencia tem um time legalzinho, né. Tá aí o time dos caras. Vai ser nossa casa. Vamos lá pra mais um compromisso. Olha o livramento evoluindo. Tá com 83 já de overall. E o Valencia sai com ela, hein. Já vamos pra cima. Tem uma puxadinha aqui pra dar espaço. Boa bola no Rodrigo. Já tem o Vini Júnior. Aí tocou mal, né, Rodriguinho. O Real recupera. Lucas deu aquela giradinha. Dá um elástico invertido. Já toca aqui no Cebajes. A bola checa. Que tabela. Vai, Barella. Gol. Lindo gol pelo conjunto, né. Começou lá com o Lucas dribando e feitando o lance. Passes precisos. E aí o Barella solta o pé para fazer o primeiro. Olha que passe ali do Vini Júnior. Só deu uma encostadinha na bola. Vamos lá. Já escapa do primeiro. Toca no Rodrigo. Rodrigo tentou devolver por cima e devolveu mal. Muita marcação. Escapa. Os caras estão marcando bem. Opa. Dei uma irritada nele. Ele veio com tudo, mas roubou a bola. E olha, vai puxar o contra-ataque. Foi o fã, né. Ele é brabo. Tocou mal. Vai rolar uma tabela do Real Madrid de novo. Sousa. Barella. Demorou. Vem o Sousa. Faz o cruzamento. Primeiro tempo, gente. 1x0. O Valencia está se defendendo bem. Não ataca, mas se defende bem. Lançamento. Nem pedi a bola. Nossa, tentei dar um jeito aqui para recuperar. Não deu. Olha o Gordon. O Gordon cruzou. André Silva. Caim Zares. Ultimamente tem pegado bem. Valencia de novo na pressão. Luiz Felipe. Tocou bem. Olha o chute. Caim Zares. Vamos tentar recuperar essa bola. Será que a gente consegue? Não deu. Ficou mais para o Almeida. Gordon tem dois em cima. Isso. Vambora. Já deu tapa. Consegue ficar com ela. Já foi anunciado. Vai levando. Boa bola no Vini. Vini tocou no Cudos. Pegou o goleiro. Cruzamento lá atrás. O goleirão moscou. Gol. O goleiro deu uma moscada. Gigante. Gigante. Que moscada, hein, meu goleiro. Cruzamento, ó. Ele estava lá atrás. Ele estava indo na direção da bola. A bola... Mano. Viajou. Bola para a gente. Deu uma puxadinha. Sai do primeiro. Vai levando. Tem um buraco aqui. Ele acha o espaço. Vai bater no cantinho. Está lá. É caixa. Mais um. Gol. O camisa 10 é poderoso. Tem superpoderes que vocês acabaram de ver. Ele deu uma fintinha ali, mano. Quando eu vi que estava espaço ali, às vezes acontece nas defesadoras adversárias. Elas meio que dão um espacinho. É só correr e ir para o abraço. Vai levando. Opa. Foi levando. Foi passando. Aí depois não deu. Mas, mano, ia driblando todo mundo ali bonito. Olha o corte. Da ponta ele vem por dentro. Que isso. A gente sempre tem que tomar um gol, cara. Impressionante. André Silva faz. Jurava que não ia dar em nada esse lance. Estava aqui moscando até. Olhando ali o cara de pastel que estava acontecendo. André Silva domina bem no meio. De quatro jogadores. Ele chutou bem também, não é verdade? O Valencia consegue fazer umzinho. Acaba a partida. Mais uma vitória. 3 a 1. E agora a gente tem o jogo contra o Tenerife. O Tenerife tem só 12 pontos. Deixa eu ver como é que está o Tenerife aqui, gente. Caramba, mano. Eles estão lá. É, lanterninha. Lanterninha. O problema é que eu vou ser reserva. Porque olha só como é que está a minha moral com o senhor treinador. É, vou ter que ser reserva. Não tem jeito. Vamos lá. Vamos ver. Quando entra no segundo tempo, a gente destrói também. Por enquanto está 0 a 0. O Real Madrid já conseguiu essa façanha de não marcar gol no primeiro tempo. Beleza. Vamos entrar no lugar do Benzema, que estava jogando a nossa posição. Oh, oh, oh. Os caras estão chegando. Isso. Boa. Poderia ter que dar um passo mais forte, né? Mas tudo bem. A gente consegue girar o corpo. A gente entrou descansadinho. Se manda. Lá vai o homem para marcar o primeiro. Bateu lá. Bolaço. Gol. Aquela história, né, treinador? Já me bota no banco, cara. Já me diz a 10. Agora é faixa também. Porque o Benzema estava jogando. Eu peguei a faixa dele. Que isso, gente. Olha lá. O homem sabe o que faz. Finalização linda. Consegue escapar aqui. Dei a bola para o livramento. O time do Real vai tocando. Opa, foi falta, hein? Já tinha me dado uma puxadinha. O quê? Ah, tá. Falta para mim. Tá maluco. Vem bolinha lá na área. Varela vai brigar. Sobrou com ele. Souça briga. Vini Jr. briga. A bola está pingando ainda. Impressionante. Voltou para o Nidica. O Lucas já sai. Cruzamento no Vini. Que bolão. Vai, Vini. Vai, Vini. Perdeu, velho. Inacreditável mesmo. Boa bola. Lá vem o homem. Deu uma puxadinha. Não. Real vem com livramento. Tocou atrás. Bola chega. Bolão. Driblou. Pera aí. Deixa eu ver isso aqui. Eu acho que eu driblei o goleiro. O zagueiro atrás é que me atrapalhou, mano. A bola vem. A gente domina. O goleiro vai vindo. Dá uma puxadinha. É isso mesmo, cara. Já tinha saído do goleiro. Na hora que eu botar na frente. Exatamente na hora que eu ia botar na frente. Chegou com o pezão, o zagueirão. E acabou estragando nosso lance, mano. Tenerife vai vindo. Ai, ai, ai. Já precisa de toma, mano. Escanteio. Estou aqui para ajudar. E para pegar essa sobra. Isso. É isso que a gente gosta. Deixou já perdido. Se manda. Se manda o homem. Vai deixar para trás o 4 também. Lá vem o goleiro. Lá vem o goleiro. Driblou o goleiro. Lá vai. Para fazer. Gol. É difícil para o homem, mano. Agora o goleiro não teve chance. Não tinha ninguém para ajudar ele. Primeiro uma pedalada linda lá na ponta, né? A gente sai e a gente ganha na velocidade do 4. Aí o goleiro vem. A gente tira. Sai do 5 também. O chute foi meio pulado demais, né? Foi meio assustador vendo a bola indo no momento que eu chutei. Mas foi no gol, pelo menos. No cantinho. Vem, Sam. 2x0 saindo do banco, jogando muito e fazendo gols bonitos. Queima nossa moralzinha de novo. Isso é ótimo. Bom, rapaziada. No próximo vídeo devo trazer novidades para vocês então sobre a nossa transferência. Fiquem ligados, beleza? É isso. Esse episódio foi da hora. Tamo junto e até mais.